Fala aí galera, beleza? L. Fernando Gamer aí pra mais um gameplay galera Trazendo pra vocês aí mais uma jogatina de Battlefield 4 Bom galera, e também uma nova notícia para o canal Logo mais aí, com certeza eu vou estar trazendo também BF Hardline também, Battlefield Hardline Trazer várias jogatinas aí online pra vocês, tá? Logo mais aí, vou estar deixando na descrição desse vídeo o unboxing E os vídeos de Hardline Enquanto isso, vocês ficam aí com esse gameplay Que eu deixei gravado aí pra vocês, tá? E é isso aí, beleza? Não se esqueçam aí de se inscrever, quem é novo no canal Dá um gostei, adicionar um vídeo a favoritos E obrigado a todos aí, vou ficando por aqui E valeu, falou, fui! Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala Onde está os patrões? Onde está os patrões? Onde está os patrões? Aviso, perdemos o objetivo bravo. Onde está os patrões? 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 O objetivo bravo foi neutralizado. Controlemos o objetivo bravo. Fala, os patrões por a ver. Onde está os patrões? Fala, espalh! Fala! Os patrões! Você está os patrões! Objetivo bravo acaba de ser perdido. O objetivo bravo está neutralizado. Os patrocinadores. Os patrocinadores. Os patrocinadores. Eu me derrido. Vá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL